Pulta rara, puta mexicana thumbnail Ela vem na cavalcada toda tatuada Puta rara, Meta Mexicana Faixa preta da putaria é o DJ Skype, tá? Moleque Pix e Guzatal Nossa cavala Puta harra, puta mexica No meio de idas e vindas, se quiser voltar tu pode voltar vida Tatuada, silicone na raba, no clima do México, México linda Grita, grita Alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica Ele que banca sua brisa menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica Ele que banca sua brisa menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica Eu to com o Alfa nessa porra e nois só tem as putas raras que ralam joelho pra me chupar No pego da caixa todo ela monta pra cima ser calcinha Você tá na pica de menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica E se eu já é FDC, o Alfa do Mandela Um alfa do Mandela Um alfa do Mandela Se hoje é FDC Um alfa do Mandela Dela Dela Um alfa do Mandela